Agora eu sei que o nosso amor apenas foi uma ilusão. Como sofri depois do adeus, longe de ti, dos braços teus, louco de amor. Eu vou ficar na esperança de te encontrar. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, preciso ser feliz. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor. A vida toda esperarei, talvez um dia te encontrarei. Entre as estrelas vou procurar a luz que via em teu olhar. Tentei de tudo pra te esquecer. Mas sem teus beijos, não sei viver. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, preciso ser feliz. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Volta pra mim amor, não sei viver sem ti. Obrigado.